Olá, sou o artista plástico à costa. Estou aqui para vos mostrar a importância que a natureza e em especial a madeira tem na minha vida. Estamos na levada dos balcões na Serra do Faial. É uma das levadas mais pequenas e fáceis de fazer. Completamente plana, tem aproximadamente 1,5 km e demoramos uns 45 minutos para cada lado. No fim temos um mirador muito agradável chamado o mirador dos balcões. Desenho e pinto desde sempre. Preciso desta serenidade que a ilha me oferece. Escolhi este local pela mística que encontro aqui na Floresta Lauricilva. Uma floresta com características únicas. Dela tudo vem e para ela tudo vai. Se observarmos com atenção, encontramos muitas respostas às nossas dúvidas. O desenho não é só um instrumento narrativo. É também o que me permite registar e analisar aquilo que me vai despertando interesses. Esta liberdade de dialogar com a natureza dá lugar a diversos registros em diferentes tempos. Com infinitas possibilidades. Por exemplo, um registro de há 20 anos pode vir a dialogar com o outro acabadinho de fazer. Na natureza percebo a forma como estamos todos ligados uns aos outros. Uma árvore com 500 anos ao lado de outras que acabam de germinar, umas dependem das outras. Todos elementos com uma função específica que contracenam. A luz do sol toca cada superfície como se de uma peça teatral se tratasse. É diferente todos os dias. Muitas cores, texturas, cheiros, temperaturas, sons, ritmos únicos. Uma levada é um caminho de água na natureza. Eu busco nela e na expressão plástica ao caminho. Aqui traço no papel representações que nos ligam. Mesmo os bossos mais regulados por normas convencionais têm a vocação para representar gestos puros. Na ilha a vida acontece de forma contínua. Nenhum dia é igual ao outro. Visita-nos e cria boas relações com a floresta Laura e Silva. Seja bem-vindo! Podes encontrar-me no Instagram acosta.antonio__costa Até breve!